Ministro de Finanças, Rui Gomes, o primeiro-ministro da Urumatã Ruag, onde qualia com o Orçamento Geral do Estado que não tem regras no Lourdes em Hidá, não tem passa e no Parlamento Nacional. Governante, até tem, orçamento não passa ou votos a favor no Lourdes em Hidá, onde foi dala o governo, a Tupela e a Rua recupera a economia. Qualia com o Orçamento Geral do Estado que acontece no Parlamento, a necessidade de ter, até, e tem o Orçamento Geral do Estado para 2021, passa ou votos 44 a favor e não é, porque o dia que teve foi inspirar a confiança o setor privado, agentes econômicos, a nossa sociedade, a nossa governo, e a margem para a Tupela e a Rua recupera a economia. Orçamento Geral do Estado aprova e a Lourdes no Lourdes em Hidá, fula em dezembro, e a Parlamento Nacional ou votos a favor no Lourdes em Hidá, contra zero, não abstenção zero. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém.